Então, fala aí galerinha do Perfect Exile, mais um videozinho trazendo pra vocês. Toda liga tem um frost merda, né gente? Toda liga a gente faz essa brincadeira que é uma skill que é uma das skills que eu mais gosto no Perfect Exile. Infelizmente é uma habilidade que não tem um DPS aceitável com pouco investimento. Essa build eu fechei mais ou menos em 200 exalted pra ela dar 1 milhão de DPS, tá? Então, já sabem, não façam essa build. Façam apenas se vocês tiverem muita vontade de querer jogar com ela, tá? Eu sempre indico pra galera e esse vídeo fica como referência. Quando você gosta de uma skill, você vai investir o suficiente pra fazer ela ficar normal. Não é nem boa, é normal, tá bom? Mas aqui eu fiz algumas modificações com o aprendizado dessa liga, né? Peguei a minha raspa aí, fui fazendo uma raspa, fui comprando alguns equipamentos pra gente fazer isso daqui então, tá bom? Isso daqui é um Frost Blades Berserker, tá gente? Se quiser fazer de Raider, faz, quiser fazer de Sion, faz, quiser fazer de Assassino, faz. A classe que eu mais me divirto jogando de Frost Blades é o Berserker, tá? Então, vai ficar a dica aí pra vocês. Não recomendo fazer, não recomendo como starter. E você só vai fazer ela se você tiver com muita vontade de jogar ela e tiver muita coisa. Porque, olha, eu gastei dinheiro pra caramba pra ela ter um desempenho bem bosta, tá? Mas fiz todo o conteúdo, tá? Matei Sirus, matei Maven, matei Uber Atiziri, matei Uber Elder. Não consegui fazer o Feared, eu fui fazer o Feared, mas Feared não é qualquer build que vai fazer mesmo. Mas ficou bem próximo do fim, eu acho que se eu tentasse mais umas duas vezes, mas é muito difícil respawnar, então nem quis mais, tá? Mas isso daqui então é um Frost Blades Berserker. Eu vou fazer as explicações da build, falar sobre as gemas, falar sobre o equipamento, mostrar a batalha dos Sirus que foi uma brincadeira. E depois eu faço o Price Check pra vocês no final e aí vocês podem aprender duas coisas caso vocês tenham interesse, beleza? Então bora lá então, tá? Todo equipamento que eu tenho aqui, eu estou utilizando de verdade e tem que ser colocado no cálculo agora, tá? Frost Blades, gente, chega perto do bicho e bate, ele vai soltar o primeiro traço que é uma melee e os traços que saem pra frente, ele é ranged. Então ela é uma skill que tem duas instâncias. O primeiro hit é um hit melee, os estilhaços que saem são ranged, tá? E aí é assim que você trabalha com a Frost Blades. Quando eu estou mapeando, eu uso um Ancestral Call, porque aí ele vai criando vários clones, vai estilhaçando e fica bem mais fácil. Quando eu chego num boss forte, tipo Guardião, eu troco essa daqui, faço um swap e uso a Hutless, tá? E aí seu DPS vai ficar aceitável pra fazer alguns bosses aí então, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre o equipamento dela aqui. Antes de eu falar sobre equipamento, tá? Eu estou usando um combo, tá gente? Que combo que é esse daqui? É o Warbringer, tá? Que me gera rage, tá bom? Quando eu trocar aqui pra minha porta X, eu estou usando um machado que me dá mais 10 maximum rage e estou usando um escudo que me gera todo o meu rage quando eu soltar uma Cry. Então eu solto uma Cry, como vocês podem ver, ó, e ele vai subir todo o meu rage. Eu troco pra minha arma e descarrego esse rage com Berserk, tá? E aí eu vou batendo, 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 batendo que nem um doidão, 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 batendo que nem um doidão. Depois eu saio andando, solto de novo, né? Aperto o X, troco, gera o meu rage de novo e descarrego o Berserker de novo no boss, tá? Então o combo que eu aprendi nessa liga e resolvi trazer pra essa build, né? Em troca do Blitz, né? Dessa vez eu não quis usar o Blitz, eu resolvi trabalhar com o Berserk, tá bom? Bom, esse é o combo então, tá? O machado aqui é o Victório, 5 caos, e o Red Blade Bunny, 5 caos também, tá? Solta uma Cry quando você tá aqui, troca e bate com Thrust Blade. Bem legal, dá pra vocês usarem esse combo em outras builds, caso vocês queiram, tá bom? Equipamentos aqui então, tá? Uma luva com Acuras, Resistência e Strike Skills, Target 1 de Adicional Target. O que isso faz? Faz, por exemplo, se eu estiver batendo aqui, ele cria um clone aqui e vai batendo, tá? Isso é bem legal. Ele faz a mesma coisa do Ancestral Call, tá? Só que o Ancestral Call ele vai comer uma gema nossa, tá bom? Então, a gente usa isso daqui, beleza? Sinto, eu tô usando o Relaxed Aquail pra aumentar o meu More Physical DPS, meu Less Minimum DPS, que tá sendo convertido pela Frost Blade, tá bom? Bota aqui, eu tô usando uma bota muito Poggers, não é a melhor, mas é muito Poggers, tá? Ele tem Onslaff, quando eu mato um cara, ele tem Movement Speed, ele tem Elusive e ele tem Tailwind, tá? É uma bota que a galera tá fazendo bastante agora, tá? Eu acabei de fazer outra, né? Num próximo, num outro vídeo, talvez eu ensine vocês a fazer, em caso vocês tenham vontade, tá bom? Anel aqui, eu tô usando um Anel que tem Assassin's Mark, muita Destreza, muito Físico e o 19 de Life por cada inimigo que é acertado pelos meus ataques. Então, eu bato, os Estilhaços vão batendo e me recupera a vida instantaneamente, basicamente, tá bom? Meu outro Anel aqui, eu tô usando um Anel com muito Physical Damage, muito Attack Speed, muito Fire Resistance e Elemental Weakness, On Hit, que eu tiro resistência elemental do bicho. Eu estou usando um Setup Double Curse que está vindo da minha Armadura, tá? A minha Armadura tem menos 20 de mana, então meu Frost Blade basicamente quase nem gasta mana, tá? Eu tenho um pouquinho de Fire, eu tenho uma Curse adicional e meus ataques têm chance de dar crítico, tá? Muito forte essa Armadura, por sinal, tá bom? No meu colar, eu tô usando aqui um Colar, um Pandemonium com Penetração de Cold, tá? Um Unstable Munition ficou ali porque eu acabei esquecendo, tá? O melhor nodo, se você quer pegar, eu pegaria aqui, por exemplo, o Heart of Ice, seria bem interessante, tá? Se você quiser um pouco mais de crítico, você pode pegar o Heart Seeker, também fica bem interessante. Se você achar que tá faltando um pouco de vida, você pode pegar... Tem nodos de vida aqui, tipo assim, ó, Disciplina and Training, dá bem legal, aumenta bastante a sua vida, mas olha, eu até acabei esquecendo nesse ponto aqui, beleza? Capacete, eu peguei um capacete da base da Redeemer, tá? Com Hatred Reduce de Mana Reservada. Por que Hatred Reduce de Mana Reservada? Porque aí eu posso aumentar o level da minha Precision até o level máximo, e aí eu ganho muita Curse, tá? Isso daqui é bem legal, caso você queira. Você pode pegar Frost Blade Damage, Blood Rage, Attack Speed, fica a seu critério. Craftei ele no fóssil até pegar menos 9, caiu uma resistência boa, uma vida híbrida, né? Acabou ficando bem interessante desse jeito aqui também, tá? Arma. Essa daqui é uma FOIA, eu paguei 25 Exalted nela na época, tá? Ele tem 510 de PDPS e tem 2 Global Multiplier, tá, gente? Tipo, esse Global Multiplier vai ajudar bastante no nosso DPS. Na outra mão eu tô usando uma Paradoxa de 180, né? De PDPS com 1.4 de Attack Speed, tá? Que vai equivaler aí a uma FOIA de 480 de PDPS, tá? Pode trocar por duas FOIAs, tá? Igual essa daqui, caso você queira, beleza? É, gemas aqui que eu tô usando, tá? Uma Lighting Level 3 ligada a uma Hatred, uma Precision e uma Herod of Ice, né? Que são as minhas auras, tá bom? Ah, Life Tap ligada a uma Faster Attack, Sleep Slam e Endurance Charge ou Milistam pra eu poder me movimentar, tá? Ele é rápido porque eu estou usando duas FOIAs e eu tô usando Faster Attack aqui, tá? Aqui no meu canto aqui de esquerdo, na minha arma, eu tô usando Blood Rage, Berserker ligada a uma Enhance, tá? Por que ligada a uma Enhance? Porque a Enhance dá mais qualidade nas gemas, tá? E a Berserker ganha Attack Speed por qualidade e o Blood Rage ganha Attack Speed por qualidade também, tá? Então, a gente ganha muita Attack Speed quando a gente liga elas a uma Enhance, tá bom? Aqui eu tô usando Blood Rage, Multiplo Totem e Paradoxa. Bom, eu tô com dois Blood Rages, não sei porquê, tá? Mas aqui eu tô usando Multiplo Totem e Ancestral Arteeth, tá? Mesmo ali pra ajudar o nosso DPS, tá bom? Aqui eu tô usando Enduring Cry, Castan Damage Taken, Mortal Call ligada a uma Frost Bomb, né? Frost Bomb aqui mesmo, só mesmo pra gente dar um debuff no boss. A Enduring Cry tá acima do level da Castan Damage Taken, tá? Então ela não é suportada, mas eu acho que Cry não é suportada por Castan Damage Taken, que tá aqui no nosso combo, né? Enduring Cry, buff, né? E volta aqui, beleza? Combos principais aqui então. Tô usando Frost Blades, Hipotermia, Awakened, Multistrike. Tem que ser Awakened, senão seu DPS cai bastante, 25 Exalted, tá? Awakened Elemental Damage também tá 3 Exalted, tá? Um Fortify ali pra gente ter uma defesa. E o Huttless ou Awakened Ancestral Call na hora que a gente tiver mapeando, beleza? Poções aqui. Blood of the Karui pra recuperar minha vida, tá? Eu tô usando um Quartz com Remove Corrupted Blood. Eu tô usando um Lion's Heart pra mim ter 25% More Melee Damage. Eu tô usando um Battle of Faith que ajuda bastante no boss agora. Quando o meu Battle of Faith basicamente eu não consigo matar o boss, tá? Quando ele acaba. E uma poção aqui de correr com Remove Freeze, beleza? Só uma interação da Frost Blade aqui, tá gente? A Frost Blade ela é uma skill que converte 60% do seu dano físico pra Cold, tá? Os outros 40% a gente converte aqui na árvore, tá? Com o Weapon e o Winter, tá? E aí nós viramos 100% o dano de Cold. Bota o mal em cima da skill, tá ali. Ele vai mostrar ali o seu dano ali então. Beleza? Falando sobre a ascensão dele aqui então, tá? Warbringer pra gerar os meus Rage. Aspect of the Carnage pra gente ganhar 40% More Damage, mas em compensação a gente toma Damage. E o Grave of the Slaughter e o Rite of the Ruin pra gente bufar o nosso Rage, tá? Então, tipo assim, o nosso Rage aqui, ó, ele é super bufado, tá? A gente ganha muito DPS quando a gente tá, né, sobre o efeito daqueles dois nodos ali. Porque o nosso Rage, ele é bufadão, beleza? Árvore dele, tá gente? É uma árvore totalmente híbrida, tá? Árvore eu digo pra vocês. Mexam, modifiquem e adaptem do jeito que vocês acharem melhor, tá? Eu tentei fazer setup de Double Cluster, eu tentei fazer algum setup, mas acabei morrendo nesse setup aqui mesmo, tá bom? Então, bora lá então. Beleza? Vim aqui com vida, vida, vida. Vim até aqui em cima, peguei um pouco mais de vida. Coloquei uma Watcher's Eye de crítico pra Hated. Meio carinho, mas 5 Exalted, mas tá bom, tá? Vim aqui por baixo aqui, ó. Peguei efeito de Fortify, peguei Critical Multiplier. Peguei mais vida aqui no canto. Peguei Counter Arms aqui. Vim até aqui, peguei nodos de espada, vida, tá? Coloquei Cluster. Todas as minhas Clusters estão com Double Critical Multiplier e vida. 5 Exalted's cada uma. Também não vale a pena, tá, gente? Peguei mais um pouco de vida aqui. Peguei mais um pouco de crítico ao Multiplier aqui no canto, tá bom? Vim aqui pelo canto aqui, peguei aqui Dual Wilden, tá? Passei por aqui e coloquei Fight for Survival, tá? Fight for Survival, ele faz com que a Frostblade penetre, tá? 15% do dano, a gente usa duas. Uma aqui e uma aqui, limitada a duas, beleza? Vim até aqui no canto aqui, peguei aqui um pouco de penetração. Peguei o Windy Dancer, que é uma camada defensiva. Peguei um pouco mais de vida aqui. Converti, né, o nosso dano aqui. Peguei vida. Coloquei outra Fight for Survival aqui em cima, tá, ó. Vim até aqui no canto e peguei o Acrobates, que é uma camada defensiva pra gente também. Minha Cluster, tá? Cluster caro, umas 3 Exalted's cada um, tá bom? Com Blanca de Snow pra gente penetrar dano e Doriana e Lesson pra gente ter um pouco de Lich, tá? O nosso Lich basicamente tá vindo daqui e daqui, ó, tá bom? Com Life Lich ali, beleza? Outra joia com Double Critical Multiplier e vida, tá? Aqui eu coloquei uma Medium, tá? Com Cold Conduction e Astonish Affliction, tá? O principal aqui seria o Cold Conduction, tá, gente? Porque inimigos que são Chillied, eles também são Shocked, tá? Como a gente dá Chillied toda hora, tá? Como a gente dá Chillied toda hora no bicho, porque a Frostblade é uma skill de gelo, toda hora a gente vai tá dando 10, 15% a mais de dano, porque eles vão tomar Shocked também. O que é muito interessante aqui, tá bom? E outra joinha aqui, essa daqui ficou mais barata, porque eu peguei com um pouco de Acuracy, tá? Se você pretende jogar com qualquer skill melee, gente, sua Acuracy, tá, ó. Main Hand, acima de 95%, senão você vai errar ataques e isso daí é muito ruim, tá bom? Então, minha defesa aqui tá, todas as minhas resistências, era pra estar 75, mas tá 74, whatever, tá? Meu Frostblade aqui parado no Hideout, eu tenho somente 126k de dano, beleza? Então, é isso daí, tá, gente? Frostblade e gameplay dela é bem suave, tá ligado? É bem smooth, eu gosto bastante da Frostblade. É claro que, às vezes, né, ela vai dando umas travadas, tá vendo? Equilíbrio e Reflection Elemental ela não faz, tá? Em Feeble, né, eu vou perder um pouco de dano, um pouco de dano que eu já não tenho, tá? Lesser Gen quebra um pouco a build, crítica eu vou morrer toda hora, tá? Turbo e um pouco mais de vida nos bichos, tá? Já dá pra ir, dá pra dar uma olhada, tá bom? Mas, basicamente, a jogabilidade dele, né, ó, você vai entrar no mapa, ó, vai entrar no mapa, né? Vai entrar no mapa aqui, você vai trocar de arma e vai dar o Cry, tá? O mapa, na verdade, gente, você pode fazer ele mesmo inteiro, só, sem precisar soltar o seu Rage, tá? Pode ir na moralzinha mesmo, tá? Não precisa nem soltar o seu Berserker, tá? Seu Berserker, né, ó. Aí ele tem essa gameplay bem gostosinha, tá bom? Esse efeito de explosão que tá acontecendo é porque eu tenho um efeito na minha Herald, tá? Efeito visual da minha Herald, que é o Automaton Herald Effect, tá? Eu mostro ali, olha que eu acabar esse mapa aqui, tá bom? Não, nem gostosinho, né? Pode ver que quando eu chego num boss assim, ó, tá? Eu nem, tá? Troco pra Rântulas, tá? Eu simplesmente mato eles assim. Mas é porque, né, a gente já tá com o investimento até alto aqui, tá? Mas dependendo do que você estiver fazendo, é bom você fazer o swap ali, beleza? Bem tranquilo. Esse efeito de explosão que eu tô usando aqui é o Automaton Herald Effect, tá? Automaton Herald Effect, aí ele faz essa explosão azul na Herald of Ice, beleza? Vou mostrar a batalha do Sirius aqui, que é uma brincadeira, tá? Mas eu vou morrer algumas vezes, mas é uma brincadeira e vocês vão ver, tá? Caso vocês queiram, tá? Senão aí vocês já pulam pro final que a gente já vai fazer o Price Check, beleza? Não, 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 não. Não clipe isso não, hein, véi? Ah, pegou lá de longe. Ele veio pra cima e telou pra lá, véi. That's a problem. Agora eu vou ter que achar ele na arena de novo. Vou tomar um tererê aqui. Agora vai ser difícil achar ele na arena, véi. Uma voz do além. Eu acho que alguém esqueceu de ligar as auras. Soltou um die na minha cara, véi. Tá difícil de eu achar ele, tá ligado? Tá difícil de eu achar ele na arena agora. Tem que saber onde é que ele tá pra mim ver onde é que tá vindo os ataques. Eu não sei onde que ele tá agora. Aí eu tenho que pular e eu tenho que torcer pra ele fazer uma mecânica. Se ele fazer um meteoro, é melhor, porque aí eu sei onde ele tá. Mas ele não tá querendo fazer meteoro, não tá querendo me puxar, não tá querendo fazer nada agora. Tá dente. Tá dente. Ai, véi. Dois die que eu tomei na cara, véi. Que merda, véi. Tomei dois die na cara, véi. Não sei que sabe onde que ele tá, véi. Mas ele resolveu fazer as piores mecânicas do pior maneiro possível. Ah! É aquilo que a gente sempre fala, né? Às vezes dropa alguma coisa, às vezes não dropa, mas tá aí uma brincadeira com o Sirius, tá? Pra mostrar pra vocês, não é gameplay. Tanto é que eu morri três vezes. Mas mostrar pra vocês que o Sirius é mecânica. Depois que você aprende, mesmo que você não tem uma build call muito DPS, né? Você pode matar ele caso você queira. Pra isso você precisa treinar bastante. Tá bom? Vamos lá então fazer aqui o nosso price check, tá gente? Agora eu vou tentar fazer um price check o mais próximo possível. Por quê? Porque isso daqui, gente, é caro. Não vale a pena. Só faça se você quiser, tá bom? Mas bora lá então, beleza? Gloves aqui, tá? Eu peguei aqui com Strike Skills, tá? Strike Skills, Additional Target. Eu peguei com Acuras, porque falta Acuras. Peguei Resistência, tá? E peguei Vida, tá gente? Eu peguei acho que umas 4 Exalted nessa chuva, tá? Total Acuras, Strike. Será que tem com Acuras aqui agora? Deixa eu tentar diminuir. Não, tem algum erro aqui. Deixa eu ver. Acuras, Rating. Será que não é esse Acuras? Esse Rating Local, 200, Total, Local, Vida. Terminui um pouco essa Vida. Não, tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu tirar Acuras aqui pra dar uma... Tá. Olha, sem Acuras... Aqui, ó. Agora apareceu aqui com Acuras. Você tá vendo? Tem gente aqui vendendo, ó. 14, tá? 15, mas é o seguinte. A minha tá com... É, uma resistência só. Tá barato, tá? Eu paguei mais caro na minha na época, tá? Só que eu peguei com um pouco mais de Vida. Essa daqui tá perfeita, gente. Olha. Muito boa essa luva aqui. Tá? Passar a perna no Batrox. Bom. Enfim. Vai precisar de uma luva dessa daí. Tá? Acento que eu tô usando é o Relaxta, tá gente? Relaxta. More Maximum perto do Maximum. Less Minimum perto do Minimum. Tá bom? Botinha, tá? Essa botinha que eu paguei foi um pouco cara, porque eu peguei ela na base de 2 Tonnet, tá? Ela tem Movemente Speed de 30%, tá? Ela tem Elusive, tá? Ela tem Tailwind, tá? Ela tem Tailwind, ela tem Life. E no meu caso, eu peguei ela com duas resistências, tá? Então, basicamente, é alguma coisa assim, tá bom? Mas eu peguei a minha com duas resistências, tá? Gente, então, né? Tava faltando muita resistência, então acabou ficando um tanto quanto caro. Beleza? Um anel que eu tô usando, tá gente? Esses dois anéis são Curses, tá? Mas você pode usar eles, por exemplo, tá? Pra mexer com seus atributos, tá? Mas eu tenho aqui Elemental Heat. Eu tenho Fire, tá? Eu tenho Fire Resistance. Eu tenho Life, tá? Então, dependendo do que você pegar aqui, tá gente? Seu anel pode ficar bem caro, tá bom? Por exemplo, se for pegar Attack Speed, Resistência, tá? Pode fazer com que ele fique até um tanto quanto caro, tá? Mas bem tranquilinho aí, ó. Muita vida, muita resistência, Elemental Week, nesse caso você queira. Beleza? Esse outro anel que eu tenho, gente, provavelmente não vai ter ele no mercado. Porque eu fiz ele específico pra uma outra build, tá? Que ele tem Assassin Game e eu tenho aqui Life Game by It, Genemy, Heated by All Attacks, tá? Life... Ah tá, só que o meu Life Game ele é de 15 pra cima, que aí ele é o mod Elder, né? Mas mais ou menos alguma coisa nesse gênero aqui, ó, tá? 4, 5 Exalted aí, ó, com global acústice, vida, resistência, tá? Fica bem interessante desse jeito aí também, tá bom? O colar que eu tô usando é um Pandemonius. Pandemonius tá barato, tá? Bem tranquilo, tá? Capacete que eu tô usando, tá, gente? Aquilo que eu falei pra vocês, tá? Eu peguei um capacete com Nearby. Nearby N... 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 Com... Nearby Enemies... Heavy... Né? Ah... Menos Cold Resistance e eu peguei no encantamento de Hatred, tá? Com menos mana reservada, tá? Não sei se vai ter alguma coisa assim, mas, né, ó... Não pegue na base Rubris, pelo amor de Deus, vocês não vão ter inteligência, tá bom? Mas assim, ó, com um pouquinho de vida já vai sair 9 Exalted, tá? Ah, Blizzard Crawl também não precisa, não vai ter nenhuma parecida com esse meu ali, a não ser aquele de evasão ali. Não peguem Rubris, vocês não têm inteligência pra isso, tá bom? É... Arma... Foil, né? Então, aqui eu peguei uma Dioled, tá? Foil com 510 de PDPS, tá bom? Meio caro, tá gente? Meio caro, essas foils, tá? Então, né, com Double Crítico nem tem pra vender mais, mas assim, né? Meio carinho pra fazer essa pira aqui, tá bom? A outra arma que eu tô usando é uma Paradoxa, tá? De no mínimo 140, 180, né? A gente coloca 180 de PDPS com 1.4 de Attack Speed, tá? Vai, tá aí. Se você tirar o Blood Rage, tá gente, que atrapalha um pouco, tá? Você pode tirar aqui, ó, Notch com Blood Rage, tá? Tira o Blood Rage daqui, ó. Eles vão tá saindo aí, ó, na faixa de 6 Exalted, 10 Exalted, tá? Não tá tão caro não, 11 Exalted, tá bom? O Poison ali não faz nada, tá gente? Mas fica desse jeito aí, beleza? A armadura, tá gente? O principal aqui vai ser o Socketed Games Has Reduced Mana Coast com Curse, tá? É Apply, Additional Curse, Apply, 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 You can apply, tá? Pera aí. You can apply, Additional Curse com... Ataques, Heavy, Critical Strike, Chance. Não vai ter nem... Sim? Eu acho que não é esse daqui, então deixa eu ver como é que é o nome aqui. Socketed Attacks, tá? Socketed Attacks, menos Mana Coast, tá bom? No meu caso a minha tá 6 em cada, ele tem resistência, né? E etc, etc. Peguei na base Astral Plates, tá? Mas ela vai sair na faixa aí de 10, 20, né? No meu caso eu peguei aquele de 20, tá? Que é o 20, que é o elevado, né? E aí ele fica um tanto mais caro, tá? Mas se você usar aquela versão anterior ali também, tá bem interessante caso você queira. Beleza? Poções, tá gente? Agora eu vou ter que colocar no cálculo, tá? O Bottle of Faith, tá bom? Porque o Bottle of Faith é o que dá o nosso DPS pra boss. Precisa tá aqui sim, porque senão o seu DPS vai ficar mais bossa do que ele já tá. Tá bom? Jewels pequenas, tá gente? Jewels pequenas também bem caro, tá? Com Critical Strike Multiplier, com Critical Strike Multiplier, tá? Multiplier pra Dual Wielding, tá? Pra Dual Wielding e Life, tá gente? E Life, tá? Então vai ficar caro, cada uma sai mais ou menos umas 5 Exalted, tá bom? Complete todos os slots que sobrarem, beleza? Caro 5 Exalted cada uma, né? O Watcher's Eye que eu tô usando é Hatred com Critical Strike Chance, tá? Se você fazer uma combinação aqui com Hatred e Precision, né gente? Aí vai subir pra milhões, tá? Mas aí fica a seu critério, tá bom? Tô usando duas Fight for Survival, tá? Fight for Survival, tá? Tô usando duas, baratinho, tá? E as minhas Clusters, tá? Uma eu tô usando com Blanket Snow e Doriane, tá? Essa daqui não tava tão cara, eu acho que comprei e paguei umas 2 Exalted, tá? Doriane e Lesson, tá? Enchante de ADDs mal passíveis no máximo de 8, tá? Só 3 Exalted agora, tá? Se você pegar com 3 aí fica mais caro ainda, tá? Você poderia pegar aqui um Sadist, acho que dá pra pegar aqui. É, e aí ele fica um pouco mais caro caso você queira, tá bom? Então, a minha Medium, tá? Eu tô com Cold Conduction e Astonish, tá? E o Astonish e Affliction, tá? Tá 2 Exalted aí, mais ou menos cada uma então, tá? Então assim, tá gente? Como vocês puderam ver, é uma Build... Ah tá, eu nem coloquei no cálculo aqui, vou até colocar aqui pra vocês, tá gente? Eu tô usando uma Awakened Multistrike, tá? Eu tô usando uma Awakened Multistrike, que é super caro, 22 Exalted, tá? Tô usando um Element... Como é que é o nome mesmo? É Elemental Damage Witch Attacks, né? Elemental Damage Witch Attacks Awakened também, que é meio caro, tá? Não tô usando divergente, então tá bem tranquilo, tá? Então isso daí tem que ser levado em consideração também nesse cálculo. Então assim, gente, uma Build muito cara, tá? Mesmo pra brincadeira, eu sempre faço um Frost Merda, dessa vez que resolvi trabalhar não com Blitz, mas com Rage, tá? Achei bem interessante essa interação, eu morri bastante, tá? Mas assim, brincadeiras à parte, né? Eu já estou indo assim, mais ou menos, pra direção já pro meu final, mas aí uns 5, 10 dias talvez, brincando, trazendo algumas coisas, conversando, mostrando alguns farms, tirando algumas dúvidas. Mas é legal, tá gente? E lembre-se assim, quando você quer fazer uma Build, você tem que começar a farmar, né? Basicamente, gente... Ah, mas Abatordão, você tirou tanta Curse? Esse foi o meu farm de 40 dias de liga, basicamente, né? Eu trouxe muito equipamento aqui, eu trouxe tudo, né? Fiz uma raspa, ainda tenho 2, 3 Builds montadas, mas são Builds assim, de 5, 6 altas, tá? Mas eu fiz uma raspa pra fazer uma Build aí de 100, 150 altas, que não dá um de DPS. Mas é mais pela diversão, mais pela brincadeira, você faz o seu meta, você faz o seu conteúdo, você brinca do jeito que você quiser. Se vocês quiserem se inspirar e montar outras coisas, né? Outras Builds, gente, vai brincando, vai pensando, vai vendo e vai transcendendo, beleza? Vou deixar o Peixe Bim pra vocês, não tem guia de referência, tá? Vou deixar aí o Peixe Bim pra vocês, vocês se divirtam caso vocês queiram, então. Muito obrigado e até a próxima, gente. Falou!